Quem tá falando é Lima, né? Eu moro em Blumenau, sou bióloga de formação e trabalho como terapeuta transpessoal hoje. Faço mapas astral, numerológico desde 2010, acredito que sim, desde 2010. Sempre fazendo com um terapeuta, né? Um astrólogo diferente, sempre muito bons, né? Que me ajudaram bastante. Então, mapas astral é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica. E esse ano eu fiz com a Quintara, né? A minha busca hoje, desse ano, foi, e aliás, minha busca de sempre é saber como é que, o que que tá aberto pra mim, né? O que que eu posso realmente buscar, o que que eu posso investir em cada ano. Esse ano, eu busquei justamente pra saber, porque tenho vários projetos, muitas coisas, e a Quintara me esclareceu muito que esse ano é um ano que eu tô com ascendente Ares, né? Que eu tô com muita força pra fazer as coisas, e isso me ajudou bastante, né? Então, assim, eu recomendo, né? Achei que ela explica muito bem, ela é bastante didática, e uma coisa muito legal que os outros astrólogos não me trouxeram, foi a junção da numerologia com a astrologia. Ela fez uma mistura, assim, que ficou fantástica, né? Então, esse conhecimento da numerologia aliado à astrologia faz com que as previsões, né? que nem sempre são previsões, mas são caminhos, né? Que estão abertos pra gente, ou não, fiquem muito mais claros e muito mais fáceis da gente seguir, né? Então, eu diria que quem quiser, né? Busque, né? Que não vai se arrepender fazer o mapa com a Quintara. Muito agradecida, Quintara, pelo teu profissionalismo, né? Pela tua forma de atuação, pela tua ética, né? E é isso.